Oi pessoal, eu sou Silvia Ozeck, fotógrafa. Eu tive a grande honra de ter minha foto escolhida como a melhor foto na categoria agronegócio no Brasília Photo Show na edição de 2019. Essa premiação me proporcionou novas conquistas e me abriu novas portas no mundo da fotografia. Agora, a cereja do bolo mesmo é quando você vê a sua foto impressa num livro belíssimo entre fotos incríveis de pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Participem!